Aqui ó, são escadas muito desafiadoras para o cachorro Desafiadoras para o cachorro A ideia de vão livre, a ideia de não ter a parte de concreto aqui embaixo Para ela sentir um pouco mais firmeza e tal, facilitaria Também a questão do corrimão aqui do lado Acaba criando um pouco de receio Porém, se a gente começa a ajudar ela a descer sempre no bolo Ela nunca vai quebrar esse medo Certo? Ela vai viver aí 15 anos, 14 anos Tendo medo de descer a escada, você sempre tendo que pegar no colo Como que a gente pode ensinar a pequena Marie a descer a escada normalmente? Pegá-la aqui Ela foi lá para o seu quarto, quer me ajudar aqui? Vem aqui Marie Vamos lá E presta ela aqui ó, só pega ela para mim e pode descer lá de novo Ela pode descer com a frente E presta ela aqui um pouquinho Vamos fazer um negócio Vamos fechar essas portinhas aqui para quando ela subir de novo A gente poder pegar com mais facilidade Então o que acontece muito é que as pessoas querem que ela desça de uma vez todas, todos os degraus Mas não, a gente tem que começar a ensinar um por um a descer Chama ela aí Ela desce esses últimos aqui Esses aqui que estão fechados Então vamos nos abertos, tá? Chama ela aí uma vez Calma, será que pega comida? Não precisa de comida, é só chamar Fala, vem Marie Vem Faz bastante carinho, faz bastante carinho, bastante festa Muito bem Nessa hora sim, ela deve ganhar carinho Bastante Traz ela aqui de novo para mim Empresta ela aqui de novo para mim, por favor Muito bem Então no primeiro ela já viu que ela consegue descer, certo? Sim Vamos para o segundo Chama ela de novo, por favor Vem Vamos descer? Vem Desce Pode falar, Marie, vem Vamos começar a usar um pouco mais de comando Marie, vem Vem Desce Vem Ó, vou ajudar um pouquinho Chama aí, Marie, vem Marie, vem Isso Aê, bastante festa chame ela para mim de novo, por favor, bateu a ponta, sem ser bravinha, depois vai trabalhar isso aí também, é só no seu colo que acontece? não, ela não quer, vamos lá de novo, vem Marie, vem, Marie, vem, vamos sempre tentar fazer, Marie, nome, comando, Marie, vem, Marie, vem, Marie, Marie, senta, Marie, deita, Marie, desce, pode ser desce também para a escada, Marie, desce, vou ajudar de novo, vai lá, faz o comando mais uma vez, isso, festinha para ela, muito bem, quanto mais rápido for essa, pegar ela de novo e trazer aqui para mim, melhor, tá, para a gente conseguir fazer um pouco mais dinâmico, muito bem, carinho para ela, traz ela aqui de novo, vamos ver se ela aqui não vai voltar de novo, não precisa ter medo, não precisa ter medo, ai que raivosa que eu sou, com esse tamanho todo, mordeu você? não, arranjou, vamos lá, de novo, Marie, desce, vem, Marie, vem, Marie, desce, Marie, desce, isso, muito bem, vamos pegar ela de novo, aí, vamos ver, vamos ver, não, ó, eu vou dar a hora de costas aqui, não precisa ter preocupação aqui não, porque a gente está na mordida mesmo, normal, certo? De novo, muito bem, Marie, Marie, desce, vem, Marie, quase foi sozinha, você percebeu, né? Quase foi sozinha, vou ajudar mais um pouquinho, aí, ó, pronto, sei quase nem fazer nada, deixa eu ir lá, muito bem, isso, vamos fazer um desafio maior agora, vamos subir mais um degrauzinho, isso, ó, vocês podem trazer o mais natural possível, pode trazer até assim, pra mim, ó, pra ela começar a aprender também que ela não pode ficar toda raivosa, só porque vai sair de um colo e um pro outro, tá, porque senão ela também vai perpetuando esse medo, tá, vamos lá, mais uma vez, Vem, Marie, Marie, desce, quase, Marie, Marie, desce, Marie, vem, vem, Marie, vamos lá, isso, Cadê a coragem, cadê a coragem? Vem, Marie, vai, 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 vem, Marie, desce, desce, Marie, vem, Marie, vem, Marie, Outra coisa que você tem que tomar muito cuidado quando vocês forem praticar isso, né, porque assim, também é uma coisa importante. Estamos fazendo a aula aqui, certo? Se ela não praticar mais, ela vai ter medo, e aí não serviu de nada. Então é importante que vocês façam as aulinhas também. Uma coisa muito importante pra vocês tomarem cuidado é que, na hora de colocar a mão nela, se ela tentar dar ré, segurar, porque senão ela vai cair no vão. Tá? Então tem essa peculiaridade aí, certo? Vamos fazer só mais uma vez? Sim. Porque eu acho que ela tá quase indo por conta própria. Ela tá quase indo, ela tá sem querer... Aí, ó, sem rosnar, sem querer brigar, muito bem, muito linda, né? Vamos lá, mais uma vez. Vem, Marie. Marie, desce. Vem, vem. Desce, Marie. Uma vez só, Marie, desce. Aê! Viu só? Viu só que legal? Fez por conta própria, certo? Então ela começou a perceber que descer a escada também é tão legal quanto subir. E ela não precisa mais ficar chorando lá em cima, tá? Na própria. E ela não precisa mais ficar chorando lá em cima, tá? E ela não precisa mais ficar chorando lá em cima, tá? E ela não precisa mais ficar chorando lá em cima. E ela não precisa mais ficar chorando lá em cima. E ela não precisa mais ficar chorando lá em cima. E ela não precisa mais ficar chorando lá em cima. E ela não precisa mais ficar chorando lá em cima. E ela não precisa mais ficar chorando lá em cima. Obrigado.